Essa ave gigante é simplesmente uma das maiores aves voadoras do mundo, com envergadura que pode exceder 3 metros. O condor andino é um abutre sul-americano do Novo Mundo e é o único membro do gênero vultur. É encontrada nas montanhas dos Andes e nas costas adjacentes do Pacífico, no oeste da América do Sul. Os condores são necrófagos e se alimentam de carniça, cadáveres de animais. Desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a decompor carcaças e a prevenir a propagação de doenças. O condor andino vive na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, da Venezuela ao Chile e Argentina. Os condores são necrófagos e comem carniça, cadáveres de animais. Eles têm um olfato apurado e podem encontrar carcaças a quilômetros de distância. Os condores são monogâmicos e acasalam para o resto da vida. Eles põem um ovo a cada dois anos em um ninho na borda de um penhasco. O condor andino está listado como quase ameaçado. As maiores ameaças aos condores são a perda de habitat, envenenamento por chumbo e colisão com linhas de energia.